Oi pessoal, olha só quem está toda maquiada já, então hoje tem pere com folia e nós vamos lá prestigiar nosso amigo querido e vamos mostrar tudo pra vocês. Eu já estou maquiada, mas ainda vou arrumar meu cabelo. Maria Clara vai começar a maquiar agora e nós vamos mostrar tudo, fiquem ligadinhos aqui. Vez da Maria Clara. Oi Cláudia. Gente, maquiagem de carnaval é uma maquiagem bem bonita, né Maria Clara? Sim. Você está animada? Muito. A gente já fez o início de uma transição, você acha que vai ficar legal? Eu acho que vai. Eu também acho. Eu acho que vai ficar um máximo, um máximo. Eu também. E quem está fazendo a maquiagem da Maria, a minha moriu. Mais uma vez, ele que maquiou a gente pro Prêmio Ibeste. Nós gostamos tanto que cá estamos nós mais uma vez, né? Sim. E aí acompanhem tudo, gente, que vai ser uma festa muito linda e nós estamos... A gente nem tem pressão do povo preparado pra essa festa, não é Maria? Isso, é verdade. Né? Mas nós estamos muito felizes com a oportunidade, né? Saúde, festa é com a gente mesmo, né não? Verdade. Gente, sequei meu cabelo. Agora eu vou fazer aqui uma chapinha pra botar umas ondas nesse cabelo, pra ficar melhor. Vai ser muito legal, eu tô muito animada. Gente, nem conto pra vocês uma coisa. Trouxe a minha escova rotativa, fui escovar o cabelo. Cadê a tomada 220? Não tinha uma, uma sequer aqui no hotel. Tive que secar no secadorzinho do banheiro. Mó luta, porque pensa no tanto de cabelo que essa pessoa aqui tem. E aí agora eu vou passar uma chapinha pra poder finalizar. Fiz umas ondas aqui no cabelo. Acho que eu vou fazer mais em cima um pouquinho. Vamos ver se vai dar tempo. E vou mostrar pra vocês a maquiagem da Maria Clara, como ela tá ficando maravilhosa. Olha isso! Vai arrasar demais. Ai, consegui ver aqui. Ai, era pra ser surpresa, sua curiosa. Falta colocar roupinha ainda, tá de pijama. Pedimos um lanche, porque já estamos com muita fome. Mas eu não tô de pijama desde a hora que eu comecei. Sim, sim, sim. Você não avisa, né, mamãe? Não avisa. Ai. Da maquiagem pro lanche. Lanche no que, Maria? Misto. Ó, fritas. Ai, era pra você falar. Encheu a boca de novo, carota. Listo, gente. Alguém entendeu alguma coisa? Com suco de abacaxi. Depois das pedrinhas da Maria Clara, também resolvi colocar, gente. Achei que deu um charme. E eu vou querer também. Tem tudo a ver com carnaval. Olha, que lindo. Arrasou demais, demais. Vou colocar, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu fico sempre comendo assim. Ai, será que não vai ficar exagerado? Se isso não é coisa pra gente muito jovem. Olha só, agora com brilho. Eu achei que ficou muito melhor pra um evento de carnaval. Vou... Vou com essa roupa. É uma blusa verde. Cinto de strass. Vou mostrar pra vocês agora o que a Maria tá fazendo. E a gente tem... Já tá com a roupa. Já tá com a roupa. Eu tô fazendo o penteadinho. Qual foi o penteado escolhido? Eu não sei o nome. Eu chamo de penteado da Lívia. Penteado da Lívia, tá? Conhecem, pessoal? Enfanto de Romer e Julieta? Da novela, vai esquecer. Enfanto de Romer e Julieta. Pessoal, já chegamos aqui. Vamos mostrar o... Primeiro, maquiagem dessa beleza da mamãe. Olha que arraso. Penteadito. Sim. Arrasou. Olha o lookzinho dela, todo brilhoso. E já chegamos. Maria Paula já está com o Abadá nas mãos. Mostra aí. A sacolinha do Abadá é toda personalizada. Olha, pericão folia. Todos nós ganhamos uma. Sim. E vamos lá. Hashtag partiu pra festa. Olha como tá linda essa entrada, gente. Olha só que legal. Está um verdadeiro espetáculo, né, Maria Clara? Sim. Gente, que capricho. Vai ser uma super festa. Sim. Pessoal, estamos super personalizando o nosso Abadá. Ah, esse é o meu. Ali é o da Maria Clara. A gente está meio que combinadinha, mãe e filha. Olha, máscara de lá, máscara... Quer dizer, máscara de lá e máscara de cá. Olha que legal, gente. Muito, muito legal. Olha o botacolho. Ah, eu adorei. Gostei. Adorei, gostei. Que bonita, Marilena. Olha o botacolho. 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 Ficamos bem combinadinhas. Olha o botacito. Olha o botacolho. Vê se eu posso com essas fofuras. Olha só, gente. Que diferente esse negócio de fazer foto. Esse eu não conhecia ainda. Vamos lá. Vamos ver como é que isso funciona. Começou. Dançou. Olha isso. É muita fofura, gente. Uou. Gente, vocês conheciam esse? Esse pra mim é super, super novo. Eu vou querer fazer esse, hein? E aí, marido, vamos lá fazer nós dois? O espaço aqui é de muito lindo. Olha, tem um parquinho. A Marilena já puxou a Maria Clara. Olha que fofo. Gente, tem um lago. Eu queria muito ter uma casa com água assim, ó, pra botar peixe. Olha como fica bonito. E aí, vai brincar um pouquinho? Sim. Legal, tá vazio, vazio. Só tem vocês duas pra brincar. Olha que dançou até dançar. Eu pedi um passeio, tá? Vai. Brincou, dançou. Desse jeito. Vamos lá. Pará. 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 A Maria Clara ama batata, gente. E ali no palco... Essa festa é pra vocês, é por vocês. E eu, em nome de toda a nossa equipe, fico muito feliz em dizer que a cada ano essa festa melhora mais. Vai chegando mais gente e a gente procura melhorar também por vocês, tá bom? Obrigado pela chance, pelo ano maravilhoso que a gente teve, e essa comemoração, além de um agradecimento, é uma chance única da gente poder pegar uma energia maravilhosa e seguir esse 2024 do jeito que vocês merecem. Por favor, se joga porque a noite é de vocês e pra vocês. Pessoal, já estamos no hotel. Sim! Olha a maquiagem da Maria. Meu Deus! Ela foi tirar, espalhou, foi toda. Maria Clara, gostou da festa? Sim! Foi muito, muito, muito legal. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, a gente vai deixar com bastante paz, gostam de se inscrever no canal, compartilhando o vídeo com todos os meus amigos. Isso é isso! Super beijo! Tchau! Até os próximos vídeos, tem uma menina aqui que tá com os olhos. Ah! Ah... O primeiro baile de carnaval... Não, o primeiro baile de carnaval aqui em São Paulo, né, assim. A gente já fez uns bailinhos em casa. Olha aí. Oh meu Deus, a cara da derrota! Tchau! Um super beijo! Tchau, tchau.